O Mortal Kombat 1 tem novidade. Tem. Não tem? Tem. Tava todo mundo esperando o Capitão Pátria e ele tá chegando. Novo personagem do pacote do Mortal Kombat 1, né, o camarão? E também aproveitando esse gancho aí, a série The Boys, mês que vem, já tá disponível na Amazon, né, já começa já a quarta temporada. Vamos dar detalhes aqui no nosso Fala Série, hein? É. E a Warner revelou, Gilberto, o trailer do Homelander, que é o Capitão Pátria, ele chegando no Mortal Kombat 1. O novo personagem jogável, ele chega no dia 4 de junho, então nós vamos jogar com ele aqui. Não, quando é cagado assim, eu acho lindo, você tá falando do Capitão Pátria e tá rolando o Batman ali agora, velho. É. Vamos pedir pro... Ô, Rafa, puxa a orelha da turma aí, hein? Quem foi o responsável? Aposto que é o Milton que tá mexendo. Eu não, gente. Não, eu vou... É você, é você. Minha mão está aqui pra cima, ó. É você, sabe que temos o truque do editor pra poder salvar essa parte, né? É, tem sim. O editor vai salvar. Mas eu não ia deixar passar uma alabança dessa aqui, hein, ao vivo, velho. É, e aqui o Capitão Pátria, o Capitão Pátria tá chegando, né, Gilbis, aí no Kombat Pack 1. A gente vai jogar aqui no programa, testar. Aí sim, hein? E ele vai ter combos brutais também, fatais, de que ele dá um gancho no personagem, que atira no avião. Depois ele roda o personagem, taca dentro da turbina. Que beleza, hein? É, é. Quem acompanha a série sabe que isso aí tem demais, essa questão do violência. Capitão Pátria! Bom, Gilbis, e também aproveitando que a empresa deve anunciar o Kombat Pack 2. Deve ter uma continuação do Modestore, igual ela fez o Mortal Kombat 11, né? Então vai ter também um suporte que é o treinador do Camel ali, que é a Tera. É, na verdade, a Fera, perdão. Ela ali entra ali pra dar alguns golpes, ajudar o personagem também. Ela vai estar disponível mais pro final do vídeo. Isso, mas é só ela. Só ela. O que é personagem grandão não tem não, é só a pequenininha. Não tem não, tá certo. Então assim, esse personagem, Gilbis, vai chegar aí, a gente vai testar. E lembrando que o jogo tá disponível pra Playstation 5, Xbox Series X e SPC. E fizeram um milagre, só que não, de lançar no Nintendo Switch. E não é essa a qualidade. Mas aí a gente... Jura? É. Mas a gente ainda tá acompanhando o Guilherme, tá abismado, né, Guilherme? Com os combos aí, o sangue. Cara, eu tô vendo ali o cara batendo na mulher. Não pode bater na mulher desses, cara. Esse cara tem que ser processado. Ah não, você vai criar um problema pra gente. Não, 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 não. Vamos pro intervalo. Você vai me criar um problema com essa aí. A turma quase não gosta, né, velho?